Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar primeiramente, né, duas faces, as duas faces daquela operação lava-jato, né, aquela operação heroica, né, e uma suspeita contra o ex-procurador e ex-deputado Deltano Dallagnol. Aqui, pessoal, é o site do Ministério Público Federal do Paraná, dizendo aqui, valor, não sei se vocês estão conseguindo enxergar direito, né, tá aqui em azul, valor devolvido pela lava-jato já ultrapassa os 4 bilhões de reais, né. Aqui fala da lava-jato heroica, né, dos heróis da lava-jato, né, que é a operação, aqui fala de uma operação que orgulhava o Brasil, né, que dava orgulho ao Brasil, a lava-jato, que tratou o Moro e o Dallagnol como os grandes heróis da República. E aqui, pessoal, o que vocês veem agora, né, é a verdadeira lava-jato, né, a verdade, né. Lava-jato gerou prejuízo de 142 bilhões, 142,6 bilhões de reais em um ano, em apenas um ano para o Brasil. É notícia de 5 de setembro de 2020, né, isso aqui não é, e esse site aqui não é de nenhum partido político, não é de ninguém, não. É, é do clube da engenharia, tá, clube da engenharia. E agora, galera, eu vou ler a reportagem aqui do Waldo Jamil Chaves, né, lava-jato tratou em sigilo com os Estados Unidos, divisão de dinheiro cobrado da Petrobras. O ex-procurador e ex-deputado Deltan Dallagnol negociou em sigilo, né, se uma negociação em sigilo, né, um ex-procurador negociando em sigilo, né, com as autoridades norte-americanas, um acordo para dividir o dinheiro que seria cobrado da Petrobras em multas e penalidades por causa da corrupção, né. E esse é o herói, né, querendo combater a corrupção, né. Procurado antes da publicação, Deltan não respondeu aos pedidos de esclarecimento da parte da reportagem realizada em uma parceria entre o Waldo e o Newsletter, a hora grande. Horas depois da veiculação da informação, o ex-deputado se pronunciou em suas redes sociais, né, ele não, é, na minha rede social eu falo o que eu quiser, né. A negociação não envolveu a CGU, Controladoria Geral da União, ou algum pepinte por lei para o caso, né, as conversas entre procuradores suízos e brasileiros aconteceram por meio, por mais de três anos, pelo aplicativo Telegram, e não eram registradas oficialmente. Meu Deus, pessoal, é... Por enquanto, eu continuo tratando o Dallagnol apenas como suspeito, né, eu não vou fazer lá o fé aqui contra ele, não. Elas aconteciam por causa do papel das autoridades de Berna, a capital da Suíça, na bolsa com fisco e detalhamento das contas usadas como destino da propina investigada pela Operação Nova Jato. Para muitos, foi considerado estratégico envolver a Justiça Americana, que estava também investigando o caso. Os chats fazem parte dos arquivos apreendidos pela Polícia Federal durante a Operação Escurso, que investigou o hackeamento dos procuradores, e também o ex-juiz Sérgio Moro, que ficou conhecido na Lava Jato, né, o Sérgio Moro que aguarde aí, porque é o próximo a perder o mandato, né. Não dá para deixar essa gente com mandato, né, não dá para manter esse sujeito, sinceramente, eu acho difícil, eu acho um erro manter esse sujeito aí com oito anos de mandato, né, mas fazer o quê? Ele se elegeu. O que não vale não é minha opinião. No dia 26 de janeiro de 2016, Dallagnol escreveu aos suíços para contar o resultado dos primeiros contatos entre eles, autoridades americanas. Aqui tem a conversa, né, do Dallagnol, né, para as autoridades lá. A Petrobras fecharia um acordo com os Estados Unidos mais de dois anos depois, aceitando pagar uma multa de 853 milhões de dólares para não ser processado. O acordo garantiu um envio de 80% do valor ao Brasil, metade do montante bilionário seria destinado ao fundo privado que a própria Lava Jato tentou criar e não conseguiu. O ministro Alexandre Moraes, né, o Xandão ficou sabendo dessa história e suspendeu a criação do fundo a pedido da PGR. O dinheiro foi destinado à Amazônia e agora a CGU já chega ao caso, né, o que é a Lava Jato, o que é uma operação voltada para o público, supostamente voltada para o combate à corrupção que é dinheiro para criar uma fundação, pessoal. Isso faz sentido, né, faz sentido a uma força policial, judiciária de combate à corrupção querer dinheiro para criar a fundação. Ele tem mensagem do Dallagnon aos procuradores suíços, né, também. E como vocês veem, galera, não havia nada voltado para o combate à corrupção, né. Aqui o jornal do Brasil, né, Dallagnon negociou para os americanos, rateio de dinheiro cobrado da Petrobras, né, já está aqui no Brasil também. Ou seja, não havia luta contra a corrupção. O objetivo era destruir reputações de políticos, né, era, por exemplo, colocar um monte de delação premiada para destruir e assassinar reputações e organizar o esquema de corrupção, né. O prejuízo, né, com esse prejuízo de 142 bilhões, né. O Dallagnon que aguarde, porque não é só perder o mandato, não. mais investigações podem revelar mais coisas, né. Obviamente que ele foi lá na Jovem Pan negar os fatos, né. A Jovem Pan não deu muita atenção ao restante, a não ser as alegações do próprio Dallagnon, porque tem muito mais. eu vou deixar também aqui um vídeo, pessoal, né. Um vídeo Dallagnon negociou sem sigilo com Estados Unidos e Suíça. Então, pessoal, assista o vídeo aí, né. A Lava Jato não passou de uma esquema de corrupção. Isso aí está muito claro, né. E, é, deixe seu like, né, deixe, coloque like, compartilhe e se inscreva no canal. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.